Hoje a gente vai falar sobre câmeras Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Thiago e sejam bem-vindos a mais um episódio do Filme 7 Hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona dentro da câmera Bom, então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como as câmeras funcionam Bom galera, então pra começar vocês vão ter que saber que as câmeras, o estudo da câmera Da fotografia, ele começou quando alguns estudiosos barra pesquisadores Eles descobriram materiais que eram sensíveis à luz Ou seja, materiais que quando a luz batia ali, imprimia, vamos dizer assim, uma imagem E aí eles botavam esses materiais, esses produtos em, sei lá, barra de ferro, em papel e tudo mais E depois, só que ele tinha um problema, ele tinha que estar num lugar escuro com só um lugar pra luz entrar, né? E daí surgiu a câmera Bom galera, pra esse estudo você vai ter que pensar na câmera como sendo uma caixa Uma caixa com somente uma abertura Só que quando eles botavam esse papel ali atrás Esse papel, esses produtos, né? Atrás da câmera e a luz batia Eles não tinham como regular essa entrada de luz Só que aí entraram as lentes, o obturador e o diafragma Bom, então galera, o que que são essas duas coisas que eu falei? O diafragma e o obturador O diafragma, você pode pensar nele como sendo uma daquelas portas de ficção científica, sabe? Que abrem assim E aí, o diafragma, ele regula o tanto de luz que você quer deixar entrar Ou seja, um diafragma pequeno, né? Vai deixar pouca luz entrar Só que um diafragma grande, vai deixar mais luz entrar Ou seja, é só você pensar Aqui entra quanta luz, tá? Aqui, entra quanta luz aqui? Entra muito menos do que aqui Isso daí é o diafragma Ou seja, você regula o tanto de luz que entra E tem também outro jeito de fazer isso É com o obturador Ou em inglês, shutter speed Com ele, você vai dizer quanta luz Quanto tempo a luz vai estar podendo bater ali naquele papel de filme Ou no filme E isso daí, você regula Você pode regular É como se fosse uma portinha Você regula quanta luz entra Então, um segundo Você deixa um segundo aberto Um, fechou E aí, a luz entra ali E depois, quando fecha O filme, ele fica Ele fica ali fechado, né? Porque não pode entrar mais luz Senão vai estragar a foto E depois você vai lá para um lugar escuro E você vai fazer com que a foto apareça de verdade Um fato interessante, galera É que antigamente, se você for ver As fotos, a gente não tinha uma certa precisão Na hora de ver aqui no viewfinder Que é o vidrinho onde você vai ver a sua foto Por quê? Porque quando você está vendo aqui Por aqui Você vai estar vendo isso daqui Não o que a sua lente Ou o que a sua câmera está vendo Mas sim esse vidrinho Então tinha muito erro Só que hoje em dia As câmeras chamadas de SLR E a maioria das câmeras Elas... Elas te permitem ver Diretamente aqui Como? Bom, é assim A luz, ela entra E aí ela bate no primeiro vidro Tá bom? É o primeiro vidro Então a luz bate No primeiro vidro Ela bate nesse vidro Ela vai para um outro vidrinho Esse vidro, ele inverte a imagem Você vai entender por que daqui a pouco E aí você vai conseguir ver aqui Exatamente o que você está vendo aqui Bom, galera Então vamos recapitular A imagem ela entra dentro da sua lente Tá bom? Ela é filtrada aqui dentro Por uma série de vidros Que puxa o foco E o distanciamento entre esses vidros Vai ser o que vai botar o foco na sua imagem Então depois ele vai passar por uma série de vidros Vai entrar em foco E vai entrar no seu diafragma Que vai ser mais ou menos por aqui Tá bom? E aí o seu diafragma Ele vai medir a quantidade de luz Como eu já falei Que vai entrar, né? E aí depois A luz ela vai passar pela sua lente E vai entrar dentro da sua câmera Nesse caso aqui a lente é fixa Mas não muda muito O que muda mais entre as câmeras digitais e as de filme É agora Porque na verdade na de filme Como ela tem o viewfinder que não passa por aqui dentro Que é só um pedaço de vidro que você está vendo aqui Não vai ter nenhum vidro abrindo Que nem no... Que nem nas câmeras digitais Então a imagem ela passa direto Entra no obturador O obturador abre Depois fecha o tempo que você mandar E aí a imagem vai direto pro seu filme Nas câmeras digitais É a imagem A imagem, a luz Entra O seu vidro Quando você clica no botão pra tirar foto Ele abre O obturador abre E aí Quando você... Quando o tempo acabar O seu obturador fecha E seu vidro fecha E é isso que vocês acabaram de ver Bom, então galera Vocês vão ter que entender agora Por que a imagem vem ao contrário Como eu falei ali Porque precisava desse vidrinho Que fazia com que a imagem ficasse De cabeça Normal Vamos dizer assim Não de cabeça ao contrário Bom É porque quando os raios de luz Eles entram Um entra assim E o outro entra aqui E aí quando eles entram aqui Eles se invertem Eles fazem assim Um raio E é bum Eles se invertem Por isso que a imagem Fica ao contrário Só que as suas câmeras Elas já sabem disso Então elas automaticamente Desviram a foto Bom, então galera Por que isso daí Seria interessante Na sua Caminhada Vamos dizer assim Para ser um bom Cineasta Bom, na verdade Se vocês não sabem A arte de fazer vídeo Veio Depois Foi uma evolução Da fotografia Evolução Na verdade Foi uma bifurcação Da fotografia Na verdade Filmar É tirar várias fotos Ou seja Se você tem Uma câmera Que tira 30 fotos por segundo 30 frames Per second Na verdade Ela está tirando Muitas fotos E botando isso daí Como uma forma de vídeo Mas por que você vê isso aí Como vídeo Na verdade Seu olho Só consegue captar 20 quadros por segundo Então se você for Fazer um vídeo A 15 quadros por segundo Você vai já perceber Que o vídeo Vai estar meio picotado Porque o seu olho Não vai estar conseguindo Fazer um vídeo Inteiro Só que aí Tem 24 30 E daí também Sai o slow motion Que você tira 240 quadros por segundo E você bota ele A 24 quadros por segundo E aí faz uma sensação De slow motion Que nem o time lapse Que eu mostrei pra vocês Como fazer Bom então galera É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um pouquinho mais completo Ele deu bastante trabalho Pra fazer Principalmente por causa Das câmeras Que são muito legais Essas daqui Eu gosto muito De câmera antiga Acho que são muito mais bonitas Do que as câmeras De hoje em dia Mas então galera Por favor Deem um like aí embaixo Pelo trabalho Tchau Eu sou o Thiago E vocês meem Bem-vindos a mais episódios Com vocês Hoje eu vou falar pra vocês Alguns dos canais do Youtube Que eu mais gosto Eu vou falar pra vocês